Vou chegar lá na minha prova em Seja, o que será que eu vou fazer? Será que eu posso levar a minha mochila? Posso levar o meu capacete? Posso levar estojo? Aliás, será que tem uma roupa certa? Será que eu posso ir de shorts? Posso ir de chinelo, de regata? Muitas são as dúvidas nessa hora, tá? E a primeira regra é muito simples pra você não errar com relação a sua bolsa, vestimenta, mochila, sapato, chinelo, tá? Gente, não em Seja, você vai do jeito que você quiser levando o que você quiser, literalmente, pro dia da prova, tá? Obviamente que tem um bom senso e eu vou te explicar essa dinâmica pra que você entenda realmente como isso vai funcionar. Primeira coisa, quando você chegar, caso você tenha algum volume cara, eu tenho uma mochila grande, eu tenho meu capacete ah, eu tenho outra bolsa que eu levo tudo bem, você tem direito de levar isso não tem problema nenhum só que ao mesmo tempo, preste atenção você vai estar numa sala de aula se todo mundo for sentar numa cadeira escorar numa carteira ali colocando uma série de coisas muito volumosas embaixo não vai dar certo então na prática, isso vai ficar onde? ele vai ficar lá na frente da sala normalmente tem um quadro negro lá tem uma bancada, né? tem um suportezinho que o professor fica ali em cima, né? e normalmente essas coisas ficam lá na frente então você chega na sua sala de aula você deixa os seus volumes, né? lá na frente você vai estar vendo ele, vai estar no seu raio de visão e o fiscal tem ali a responsabilidade de cuidar disso, tá? e aí você vai se dirigir para a sua carteira e esse é o momento chave porque ah, professor, mas eu quero acessar a minha bolsa não, o que você precisar pegar da sua bolsa você pegue porque a hora que você for realmente para sentar lá na sua carteira você não vai poder levar a sua bolsa mas eu tenho o meu estojo, tá? o meu estojo está aqui dentro ah, o meu estojo eu posso levar em cima da minha carteira? a resposta é não esse estojo não pode ir lá na sua carteira a única coisa que você vai levar o seu documento o seu RG, tá? ou a sua CNH, que é o documento com foto você vai deixar ali em cima e todos esses bagulhos aqui do seu estojo nossa, professor, eu separei tanta coisa aqui para levar tanta caneta, né? essa caneta aqui pode ou não? essa não pode, tá? essa caneta aqui pode? também não pode essa aqui também ah, eu vou levar um Errorex não adianta nada você levar você não vai usar um Errorex a única caneta no meio desse estojo todo meio bagunçado aqui que serve para fazer a prova uma caneta de cor preta de tubo transparente ah, professor, mas tem essa borrachinha aqui tá, essa borrachinha aqui não tem problema o mundo perfeito é que não tivesse essa borrachinha mas eu te garanto que o fiscal não vai encanar com essa borrachinha professor, aquela azul eu posso levar e eu vou fazer a prova com ela não tem problema mas não é a caneta que o edital, ele recomenda porque na hora de você preencher o seu gabarito pintar as bolinhas quem vai ler o seu gabarito não é uma pessoa, um ser humano é uma máquina e ele vai ler milhões de gabaritos então ele lê com exatidão as canetas de cor preta muita gente fica encanado também com relação à roupa ah, eu posso isso, posso aquilo cara, você pode de tudo agora existe uma regra básica vá com uma roupa confortável vá com uma roupa que você se sinta bem entendeu? então uma dica especial para as mulheres aquela roupa fica apertando você se incomoda você fica puxando puxando lá puxando aqui não vá com uma roupa assim então vá de tênis vá com uma coisa legal se você mora em uma região de clima quente pode ir de chinela você pode fazer a prova descalço não tem problema algum não existe regra em relação a isso pode ir de regata? pode ir de regata posso ir sem camisa? eu acho que não o edital não diz isso mas é um bom senso, né? você vai chegar lá sem camiseta dá para fazer a prova ó meu filho, mas pô tudo bem que você é fortão mas pô não é aqui não é lugar de você ficar sem camiseta, né? você pode ir com shorts, né? tanto homem como mulheres pô, não vai com shorts tão curtos fica expondo alguma parte do seu corpo ali não é legal o resto, cara é bom senso regiões frias alerta, cara vai com uma blusa, né? leva uma roupinha ali às vezes você fica até a noite sete e meia oito horas da noite, né? enfim acaba caindo um pouquinho a temperatura e você não quer se incomodar em relação a isso estou fazendo a prova o celular tocou lá dentro da minha bolsa perdeu o fiscal vai chegar até você vai recolher a sua prova e vai falar assim, ó ele vai ter chamado pessoal, de quem que é esse celular? vem aqui desligar a hora que você levantar vai lá desligar o seu celular que seja um despertador ele vai chegar até você vai recolher a sua prova e não tem mais que o que conversar você vai ser o famoso eliminado ah, posso levar comida, professor? levei aqui bolacha trouxe uns chips, né? pode levar isso pode ficar em cima da sua carteira você vai colocar ali embaixo se for uma coisa mais volumosa não tem problema, tá? e é importante que você leve, tá? garrafinha de água uma dica muito importante agora duas garrafinhas aqui qual que é a... aqui pra que você não tenha problema, tá? essa aqui, ó por quê? porque ela é também translúcida gente, prova toda prova todo concurso toda coisa tem essa coisa da fiscalização essa coisa ah, vai que tem alguma coisa aqui dentro vai que tem uma cola vai que ela colocou um papel aqui então essa garrafinha aqui é super legal mas eu não consigo ver se tem alguma coisa aqui ah, professor eu tenho uma garrafa térmica que eu paguei não sei quanto cara se ela é bem provável que ela não seja translúcida é bem provável que ela seja um material né? talvez de alumínio de ferro alguma coisa térmica ali cara não é legal porque o fiscal pode fazer com que você não use ela se você tiver uma garrafinha que ela é transparente por mais que seja rosa por mais que seja azul por mais que seja qualquer cor mas o fiscal vai ver ah, tô vendo aqui por dentro não tem nada, tá? essa é a garrafinha legal pra você levar, tá? professor vai ter bebedouro lá? com certeza com certeza absoluta tá? então se você não levar uma 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 água ok, cara a hora que você tiver sede você vai levantar a mão o fiscal vai vir até você você vai falar assim cara, eu quero beber água você vai falar assim ah, então ok me acompanhe você vai virar a prova ali pra não deixar o seu coleguinha de trás ver alguma coisa assim você vai sair e vai ter um bebedouro ali pra você beber água quantas vezes você quiser outra coisa professor eu posso sair duas vezes da sala de aula não, você pode sair quantas vezes você quiser quantas vezes você precisar tá? e não existe regra pra isso tá? se a cada 15 minutos você quiser sair vai ser uma porcaria porque você vai prejudicar muito o seu tempo de prova mas eu posso sair quatro, cinco vezes tá? se você estiver nervoso uma dica muito importante né? eu sou nervoso não consigo me concentrar ler a prova ai, que vontade de ir embora ai, síndrome de pânico ai, calma esse é o momento talvez de você sair pede pra sair vai lá fora respira vai no banheiro joga água no rosto lava a mão sente a água ali entendeu? volta calma vai dar tudo certo e ai você senta passa um pouco libera quando você anda né você anda um pouquinho respira libera um pouquinho essa adrenalina você senta de novo e começa a fazer a sua prova professor eu quero levar a minha namorada eu não consigo fazer a prova sem ela ela é tão importante na minha vida será que eu posso levar na minha namorada lógico que pode meu filho só que vai ser uma experiência horrível porque ela vai ficar quatro horas sentada no meio fio lá na frente do colégio ou você vai levar o seu marido ou vai levar seu filho você pode ele pode ir com você com certeza só que ele não vai entrar no colégio não existe um lugar bonitinho pra ficar lá né os apaixonados acho que é a sala dos apaixonados né então fica lá vendo você fazer a prova né não existe isso aliás existe uma exceção pra isso tá que é a mulher lactante a mulher que está amamentando o seu filho essa tem direito de entrar no colégio com o acompanhante essa sim existe uma sala especial pra acompanhante então vamos supor a minha esposa eu tive um filho com tá com dois meses e ele mama né aí eu vou com a minha esposa e eu entro no colégio com ela porque ela sai amamenta o meu filho ela volta pra fazer a prova e eu cuido dele ou poderia a minha mãe ou poderia a irmã dela poderia ser amiga dela ou a cuidadora ou a babá quem for mas essa pessoa tem direito de entrar com o acompanhante é a única pessoa que tem direito tá você tem que ter lá na inscrição houve um momento oportuno de você colocar eu sou lactante ou estarei lactante no dia 27 de agosto e aí eu vou levar o acompanhante show de bola professor eu posso levar o meu inseparável amigo o meu celular tá você deve levar o seu celular porque muitos de vocês não vão nem chegar no local de prova se não estiverem com o seu celular pra colocar o GPS pra pedir Uber pra pagar a conta e assim por diante então o celular gente é um direito universal hoje é difícil um lugar que você não pode entrar com o celular eu conheço um só tá que de verdade eu fiquei surpreso quando eu vi que eu não podia entrar lá com o celular o resto você pode entrar com o celular ponto final quer dizer que você vai ficar com o celular não obviamente não lembra lá o nosso grupinho ó que tá lá na frente então o seu celular se você tiver com uma bolsa dessa você vai deixar dentro da sua bolsa desli pronto e se tocar perdeu certo? se você não tiver uma bolsa eles vão dar um saquinho pra você você vai colocar dentro do saquinho vai fechar esse saquinho e vai colocar embaixo da sua cadeia fechou? deixe aqui o seu comentário se você tem mais alguma dúvida em relação ao que você pode levar ou como você deve ir no dia 27 de agosto de 2023 fazer a sua prova em seja valeu grande abraço e aí e aí e aí Obrigado.